É com muita satisfação que o canal Shopping do Café faz a reprodução dessa obra-prima da humildade e da alegria do nosso grande amigo e irmão Chico Abelha, produtor e idealizador desse vídeo maravilhoso. Visitem o canal dele aqui do Youtube, é só buscar por Chico Abelha, o melhor canal de cultura rural do Brasil, com certeza vocês vão gostar. Não, gente, é sério, vai, faça a vó. Ô, ô, Alexandrino e Valdomiro, agora nós estamos começando uma nova série de vídeos, né? Isso. Porque vocês vão ser meio guias aqui no Taquari. É. Hoje vocês vão apresentar quem? Seu Zé do Café. Zé do Café. É. Ele é vicinho seu daqui? Não, tá ligado. É, bem, não é longe, cara, mas não é perto também, né? É. E aí eu me interessei, eu me interessei, na verdade, muito com a história que ele tem pra contar, aí eu marquei uma entrevista com o Chico Abelha, que tá fazendo com ele, que é uma história muito interessante, uma história muito bacana, é uma história, é um exemplo de vida, né? Quantos anos ele tem? É, 87 anos. 87 anos? 87 anos. O homem leva verdura no mercado. É, ele levanta às 5 horas da manhã, colhe as verduras, legumes dele e abastece restaurante, feira, tudo. Ele tem... E ele leva de ônibus essas verduras. De ônibus, é. De ônibus. É. Pega as 6, bota tudo no ônibus e leva. E ele tem também lá no... O que é? No baiado. Tem outra horta. É outra horta lá? Tem lá no baiado. Tem lá no baiado. Ele diz que ninguém entra lá meia-noite e ele entra lá pra plantar. Nossa, nós temos que filmar lá também. É. Ele tem... Então, ele levanta cedo e ele corre atrás. Com 87 anos. O cara é um exemplo de vida. Legal. Pra qualquer um. Tem inveja dele. Eu não conheço, mas tô botando fé no taco de vocês. É. E ele tem, sim. E tem história, sim, como diz aquele velho ditado, do arco da velha. Do arco do velho, no caso, né? Do arco do velho. Do arco do velho, no caso. Do arco do velho. Uma história muito boa. Legal. Bom, nós estamos esperando ele chegar de ônibus da cidade, porque não bastasse o serviço dele, ele foi ajudar outra pessoa a cortar capim. É, ele foi cortar capim. Então, o rapaz tá com o pé machucado e ele tá ajudando o rapaz a cortar capim. Legal. É, ainda ajuda as pessoas ainda. Legal. Tem um coração de ouro. Então, vamos aguardar o nosso entrevistado de hoje. Tchau, gente. Legal. Até mais. Nosso comerciais. Vamos comerciais. Legal. Oi, Silveira. Pronto? Pronto, boa tarde, Silveira. Esse é o Zé do Café, Chico Abelha, Chico Abelha e Zé do Café. E a Alexandrina aqui. E a Alexandrina, claro. Vocês não vão me apresentar, não? O senhor Zé diz que você tem umas histórias boas pra contar aí? Oi? Tem algumas boas, não, porque eu devo ter histórias bem melhores que as minhas, né? Não, mas igual a do senhor não tem, não. A história do senhor é muito boa. Oi? É muito bom a pessoa saber que existe ser humano ainda e existe ser humano igual o senhor. Menino bom, menino de Deus, menino da paz, trabalhador, guerreiro. Pode, pode, pode. Oi, o senhor Zé já capinou aqui. Ai, hoje o mato não tá grande não, né? Nossa, o senhor Zé já capinou aqui. Capinou tudo? Eu não fiz nada aqui hoje. Que hoje o senhor capinou? Não, eu capinei tudo de noite. O que? A noite? A noite. Eu não tenho muito ruído, não. Tendo lua, eu capino. Não tendo, eu capino nenhuma coisa. Nossa, mas como que o senhor enxerga o mato? Não é que eu enxergo o mato. A enxerga é tão pesada porque tem mato na frente, né? Ah, essa eu queria... O que vai chegar? Olha, eu só não vou conseguir filmar o senhor porque de noite não dá pra aparecer nada, né? É, não dá. Mas eu queria ver o senhor filmando, o senhor capinando à noite, viu? Eu planto as pastas de noite. Nossa, essa aqui que é a sua horta? É. É isso aqui que o senhor leva pra cidade pra vender? Leva pra cidade, mas tem horta maior na cidade ainda. Tem outra horta lá. É. Olha quanta couve, gente. Olha, ele capinou aqui tudo. O que que o senhor bota aqui na sua horta, assim? Pra produzir? É. Olha, que eu ponho diferente aqui, é só a de quadra e cinza. O senhor bota a de quadra e a cinza que sobra da de quadra? É. Ué, mas esterco... Eu não uso remédio. Não uso tóxico, não. Mas o senhor bota esterco? Ponho. Esterco, ponho? Ponho. Um quilo de esterco na horta. Mas tem cabeça de arpaço desse tamanho, assim, ó. Só que aqui eu acabei de tirar e eu parei de plantar aqui. Tô plantando no banhado. Que aqui eu vou encher de milho, quiabo. Ah, agora vai a roça aqui, né? Tá certo. Vou fazer aqui mais ou menos uns 3 mil pés de arpaço e o resto vai ser roça. Legal. É. Eu já gostei do seu método, viu? Que eu nunca ouvi falar, ninguém usar a de coada na terra? Usa. A de coada na terra? Usa. E depois aquela aqui, a borra que sobra, coloca também? É. Mas o senhor tem fogão de lenha, não? Tem. Mas o senhor usa a sua cinza ou o senhor pega de outro lugar também? Eu pego de outro lugar também. É, porque a sua horta é grande, né? É grande. Legal. Vou chegar, senão a gente não vai chegar na casa lá. Isso aqui foi o senhor que capinou mesmo? É, ontem, ontem, ontem a mulher dele capinou um pouquinho aqui. E eu peguei a hora que eles põem embora, é uma hora dessas que eles põem embora. Capinei esse pedaço aqui e depois eu passei pra ali. Eu terminei lá naquele cantinho, lá era 10 horas. 10 horas da noite? É. E a Alexandrina sabe capinar mesmo, não? Oi? É, a Alexandrina sabe? Sabe capinar bem mesmo. Sabe o que ela falou pra mim? É. Que a sua enxada que é boa, ela pede pra gente capinar com ela. Mas eu levo mais de meia hora pra encavar o enxado. Meia hora? É. Eu quero ver o seu encabar, mas eu vou trazer uma pro seu encabar aqui. Tá. Nós vamos ver. Eu demoro pra encavar, porque eu encabar, enquanto ele tiver um defeitinho, eu não paro. Mas o senhor usa cabo de eucalipto ou o senhor pega aí numa? Olha, eu gosto muito de... Guatambu. Piúva. Piúva. Piúva, o guatambu também é bom. É bom, né? O guatambu ele queima a mão um pouquinho da gente. Sei. Mas o eucalipto nem fala então, né? É. O eucalipto é ruim. O eucalipto é. Só, não sei, que tira ele. Quando ele serra, né? E tira o meio dele. Ah, o meio, tá. Não pode ser a vara, né? Não pode ser a vara. É. É novinha, então ela não atura. É não atura, né? Legal. Vamos chegar lá. Vamos chegar. Vamos chegar. Seu Chico. Não é para a minha casa, não? Não? Que a minha casa é de caboclo mesmo. É. Tudo mesmo é de caboclo. Mas é bom. Assim que é bom. E o senhor morre sozinho? Morre sozinho. Então não tem quem ajuda, né? Não tem. O senhor não paga alguém para ajudar o senhor aqui? Ó, quando parece, eu pago para ajudar. Mas é o quê? Para limpar a casa? É, para limpar. Mas a minha casa está ruim. Está suja, suja mesmo. Mas eu prometo para o senhor que eu não reparo. Agora, essa câmera aqui, ela vai olhar, né? Eu não posso dizer nada. Eu não vou reparar, mas a câmera vai. Vai. Tá bom. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Fala com eles lá. Vai, a casa de matuto. Casa de matuto. Caboclo. José, o senhor diminuiu o cabo da enxada? Oi? O senhor diminuiu o cabo da enxada? Não, porque ela foi gastando e eu acompanho ela, né? Não, mas ontem era esse? É, eu capino com essa ideia. Não, mas essa daqui não era aquela mesma de ontem, né? Não, a outra está ali. A outra está no copre. É, por isso que eu estou estranhando. Olha como está moladinha. O senhor capinou de noite com essa? Não, eu capinei lá, eu capinei com essa. Aqui eu capinei com a grandona, aqui, ó. Não, ontem de tarde. Não deixou ali, ó. Estava no mato ali, não estava? Estava. Ontem de tarde, você ficou se expondo, mora, eu capinei esse pedaço aqui, ó. E quando foi lá para as nove horas, mais ou menos, eu peguei pedra de tijolo ali. Catei o tubatinho, estou de noite. E esse pedaço aí, o senhor vai capinar ainda hoje? Hoje não, hoje não vou mexer mais, não. Ah, tá. Eu tenho que picar hoje 150 coisas de couve. É? É, porque ele é picado. Não, quando você expõe o dono, quando você expõe, eu vou... Não, mãe, eu quero ver o senhor fazendo isso. Oi? A gente vai lá junto, vê. A gente vai lá junto. Enquanto o senhor está separando a couve, a gente fica lá filmando, conversando. É? É. Só não quero atrapalhar o senhor. Não, atrapalha não. Eu vou acender a luz aqui, fazer um cafezinho. Ai, que legal, não tem nem porta aqui. Oi? Não tem nem porta. Ele disse que não tem nem porta. Não tem porta. Já chega dentro da cozinha, né? É, eu vou pegar... Ai, que legal. Ele vai abrir. Ó, o fogão a lenha. Olha, parece que usa mesmo, hein? Não, ele cozinha direto no fogão a lenha. Você não quer cozinhar no fogão dele um dia, Sandrinha? Eu quero. Só que vai ter que dar uma limpadinha, né? Ele veio sem chapéu, né? Ele veio sem chapéu, né? Ah, olha o senhor. Aí o senhor nem quer fazer parra, né? Olha o chapéu do seu Zé. Aqui, no chapéu do seu Zé. Né, seu Zé? Hã? Aqui, né, seu chapéu? Seu chapéu. É batuta ou não é, Francisco? Ó. Ô, seu Zé, eu quero conversar com o senhor, preciso contar um pouquinho da sua vida. Eu não sei, você vai fazer alguma coisa agora? O que você vai fazer? Não, eu vou atender vocês primeiro. Vai atender nós? Depois da manhã, eu pegando a couve hoje, amanhã de madrugada eu pico ela. Mas eu pego de noite. Ah, o senhor pica na faca? Pico na faca. Assim? E é um fio de linha, viu? É? Mas pra quê? Pra vender na feira, isso? Não, entrega de restaurante. Ah, o senhor entrega pro restaurante. É a entrega picada. É a entrega picadinha. Olha. Então o senhor vai atender nós primeiro? Oi? Vai atender nós? Vamos conversar um pouquinho? Vou, ué. Vai ser aqui mesmo? Pode ser aqui, pode ser lá dentro. Ah, aqui tá bom. Aqui tá bom, né? Aqui tá... Tá claro. Tá claro aqui dentro. E aí eu vou acender um foguinho, vou fazer um cafézinho pra nós. Ah, então tá bom. Então vai, vai lá, vai lá, acender o fogo. Eu vou conversando. Não, eu vou acender fogo, vou conversando. Deixa eu pegar um pau de lenha ali, pra acender um pouquinho pra nós ali. E aí? Mas tem que sentar aí pra ficar tranquilo. Não, mas eu não posso perder a cena. Eu tô querendo... Oi? Tudo pra mim é novidade aqui, entendeu? Então eu tô querendo ver as novidades que tem aqui. É por isso, é. Aqui tem fogo aceso. O quê? O fogo tá aceso? Com umas duas semanas, eu conto tudo na minha vida. Duas semanas? Por aí. Pode deixar que eu venha aqui. Aqui ainda tem um foguinho aceso. Tem, eu já roubei esse sal aí. Aí eu vou pôr, vou pôr um café pra nós. Já consegui batata. Batata doce? Batata doce. Sério? E a batata tendo doce, ela é doce. Se não tem doce, eu faço doce nela. O seu bota açúcar. Bota um pouquinho de açúcar melado. Melado. Aí cozinhando melado, fica amarelinho. Ah, tá. Você fez um peito de frango, como... Quer firmar a bagunça da casa? Vamos, vamos firmar, vamos firmar a bagunça da casa. Vamos lá. Olha, é bicho feio mesmo, viu? É, tá bom. Peraí, isso aqui é o que? É a pia? Oi? Aqui é a pia, né? Sua casa. Aqui é o armário. Ah, é legal. A geladeira. Geladeira, tem alguma coisa dentro, não? Oi? Tem alguma coisa dentro da geladeira? Tem, tem. Tem alguma coisinha, porque eu não compro muita coisa, porque é só eu sozinho. É. E eu quase não durmo aqui também. Mas o senhor come aonde? Eu como a comida, tem aquele fogão ali. Quem que cozinha? Eu. O senhor que cozinha? Cozinho. O que que é a sua comida? Arroz, feijão? A minha comida? É. A minha comida mais é carne, arroz e feijão preto. Preto? Então é sim cozido. Mas o senhor é da onde? Outro senhor nasceu? Governador Baladar. Ah, então você é mineiro então? Sou mineiro. Mas o senhor não tem sotaque mais, perdeu já? Perdi. Perdeu. Eu vim em 49 pra cá, né? Ah, 1949? É. Que data que o senhor nasceu, sozinho? Que idade? Quando eu nasci? É, é, é. 1930. O senhor nasceu em 1930? 1932, 2 de julho. 2 de julho de 1930. Então o senhor tem... 89. Oito... É isso mesmo. Mas como que o senhor tá tão bem assim, seu Zé? Não sei. Não sabe, hein? É Deus mesmo, né? É por Deus, né? Quer mostrar o rezo da casa aí, não? Pode, pode, pode em casa. Não, eu quero que o senhor mostre. Não, ó, pode se filmar do jeito que tá aí, ó. Oh, beleza, olha lá. Isso aí. Isso aqui é matuto, mas matuto de verdade. É matuto de verdade. Mas o senhor sempre morou sozinho ou o senhor já foi casado? Não. E eu casei em 1964, dia 28 de fevereiro. Vivi os 25 anos com a mulher. Eu tive quatro meninos com ela, uma menina e separei o dela. Aonde o senhor casou? Onde, Té? Em São Paulo. São Caetano do Sul. Ah, São Caetano. É. Mas lá o senhor trabalhava na outra coisa, né? Eu trabalhava de firma. De firma. Também nasceu no São Caetano do Sul, trabalhei na Sade, na Mange, na Fogal, na Zincal. Sei. E depois vim embora para aqui. Legal. Então tá bom. Ah, o banheirinho, né? O banheirinho. Vamos mostrar. Ah, o banheirinho é ajeitado até. Deve tomar um banho bom aqui. Tem água quente, né? Tem água quente. Mas eu não tomo banho na água quente, não. Não? Não. O senhor não usa água quente? Não. É fria mesmo? Não usa água quente. Para mim não usa de sal também. Sal? Não. Na comida não? Não. Para mim eu ponho uma poeirinha de sal, uma coisa de nada. Mas o senhor fuma cigarro, bebeu alguma vez? Nunca bebi, nunca fumei. Ah, mas então isso é importante também. Oi? Nunca bebeu, nunca fumou, né? Nunca bebi, nunca fumei. Isso é bom. Eu brigava muito, mas só apanhava, aí parei, né? Aí eu ligava perto de brigar, eu apanho. Aí eu volto em casa, Chico. Vamos lá, vamos lá. Tem mais aí? É, tem mais um quarto aqui. Tem mais um cômodo. Isso aqui é para receber as visitas, né? Uma roupa que eu tirei e vou poder dar um banho no guarda-roupa, porque... Estava cheia de corpinho. Porque caem naqueles bichinhos. Ah. É quase que nada, o jeito está aqui mesmo. Legal. Isso aí é suas roupas. Oi? Isso aí é suas roupas, né? É, minha roupa. Roupa de cama. É, né? Só, é... Só que uma coisa, tudo limpinha. Eu lavo roupa todo dia também. Lava roupa todo dia? Lava todo dia. Mas o senhor tem máquina ou lava na mão? Não, só o tanquinho. Eu não gosto de máquina. Ah, só lavo no tanquinho. E quando eu jogo no tanquinho, eu estreguei sabão. Sei. Babuxa com escova. Aí que eu jogo lá no sabão em pó e acaba tirando a sajeira. Que legal. Ô, seu Zé, o senhor está sozinho? Faz quantos anos o senhor está sozinho? Agora, essa vez, tem seis anos. Seis anos. Olha, eu separei. Vivi com uma mulher seis anos. Aham. Teve dois filhos e uma filha. São três. Com cinco que eu tive com a primeira mulher. Cinco, três, oito, né? E tem mais dez. Tem mais dez. Com mais duas mulheres. E o senhor encontra com eles de vez em quando? Encontro com eles. Converso com eles. A minha mulher legítima é viva ainda. É. Moro aqui em Jameiro. Nunca briguemos. Nunca briguemos. Todo mundo combina. Mas o senhor quer continuar sozinho? Não, não é que eu quero. É porque oito é muito difícil. Vai dar uma companheira? Porque ela é uma companheira. Ela vai ter neto. Ela tem filho. E ela não pode fazer muito compromisso. Então, eu penso tudo isso aí. Sei. Mas se aparecer, o senhor está aberto? Estou pronto. Está pronto? Estou pronto. Beleza. Eu vivo com a uma até com oito anos. Mas ela na casa dela e eu na minha. Ah, tá. Ela não tem condições de viver comigo. Mas ela tem vontade de viver comigo. Ela tem? Tem. Ela tem 53 anos. 53? Nossa, bem mais nova, né? É, bem mais nova. Ah, parabéns. Muito bonita, muito assinada. Assinada a cozinhar, mas ela não tem condições de morar comigo. Por que ela não consegue? Por causa dos filhos, né? Ah, os filhos, tá. Ela tem que cuidar dos filhos dela, né? Tá certo. Olha, estão acendendo fogo lá. Estão acendendo fogo? Vamos lá ver o café? Vamos aproveitar. O Zé do Café... O Zé do Café tem que ter café lá, cara. O Zé do Café tem que ter café, né? Aí, a dona Alexandrina já pegou o fogo lá. Já escutei o barulho. Deixa eu ver se eu achar um canegro aqui. Aí, pode deixar comigo agora, que eu vou tomar conta ou eu vou tomar... Acendeu, Zé? Tá acendendo. Tá acendendo. Ô, Alexandrina, você escutou que ele tem uma mulher de 53 anos? Ele tem uma de 53 anos? É, cada um vive num canto. Ah. 53 anos, é. E ela é bem de vida, viu? Bem de vida. Mas eu não dá pra namorar comigo, que ela tem os filhos dela, tem netos, né? É, é. Daí um fica pra lá e outro pra cá. É. Eu fico mais na casa dela. Eu durmo lá, né? Ai, é mesmo! Eu não vou nem filmar, né? De repente a mulher achar ruim. É, é. É, melhor não. Olha! Tem mais pra Chico? Não, ela tá... Deixa eu ver, deixa eu ver. Não é ela. Eu só não posso mostrar. Ah, bonita ela, hein? É. Eu só não posso mostrar aqui no filme, porque senão ela pode achar ruim. É, ela é bonita. Ai, quase. Tem nove anos agora, tá fazendo nove anos que eu tô com ela. Nove anos? É. É amor mesmo, então. É. Ô, seu Zé, você vai fazer o café aí, não? Vai deixar uma... Ah, se eu vou pegar um pau de lenha ali, e aí nós vamos fazendo o café, nós vamos conversando. Isso. Agora o seu Zé faz o café, porque o café do seu Zé é... ninguém faz igual o dele. Ah, que lindo! É. O café do seu Zé é igual arroz do Valdomiro, né? É igual arroz do Valdomiro. Eu vou capinando ali. Você vai capinar? Não vai capinar não! Ah, ela quer aparecer, seu Zé. Ela quer mostrar que ela sabe. É que eu tenho vontade de capinar aquele pedacinho ali, com aquela lixada que o senhor tava ontem. Vai lá, eu vou filmar. Então, veio a disposição um pouquinho que eu vou lá dar uma molada nela. Ah, tá bom. Tá bem. Vou pegar um pau de lenha ali? Tá bom! Alexandre, você viu o tanquinho dele? Ele que lava, ele que usa. Ele que usa. Ele faz tudo, cara. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele lava tudo. Ele faz tudo. Alexandre, ele tem 89 anos. Então... 89. Será que eu vou chegar lá, meu Deus, com 89 anos fazendo tudo? Eu vou tacar com tudo. É, você não vai emagre esse dia que você chega, Alexandre. Você pode comer farinha? Você pode comer farinha? Ah, pode comer farinha, não. Gente, que fogãozinho legal, ó. Dá ótimo. Você vê, ele deixa uma braga acesa desde de manhã. E aí? E a plaza do chão não, né? A lenha, cara! Pegou, seu Zé! Já pegou! Ele não escuta nem direito? Escuta nem. Deixa eu filmar eles aqui. Será que tem janela aqui? Ele tá rachando lenha lá. Não precisa não, Zé, aqui tem um monte de lenha. Deixa ele rachar lá que eu filmo, eu tô filmando. Ah, tá. Deixa eu rachar com tudo. É. Dá de café mesmo na casa. É, que tem uma droga. Zé? O quê? A água, o fogo pegou aqui. Você vê? Olha aqui na vareta. Essa água aqui, dá? Não. Tem que ser cheio. Eu vou encher, vou pôr na medida certa. Ah, ele está na medida certa, tá vendo? É por isso que o café dele é bom. É por isso que o café dele é bom, cara. Não é de qualquer jeito, né? Não. 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 Não é. Só põe açúcar na água, é isso? É. Cozinha o pó junto. Cozinha o pó junto, é. É café... É... Café tropeiro, né? Ah! Não está na café tropeiro, não está na café português. Mas espera aí, então o senhor não passa no coador? Passa. Passa? Passa. Café tropeiro. O tropeiro que eu conheço, o senhor coloca um tição dentro dele e o pó abaixa, né? É, aí, 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 aí. Eu já fiz muito na estrada isso aí. Já, né? Já, fui tropeiro. Eu fui moiadeiro, puxando o boi pro mundo fora. Pega essa água aqui, tem essa soca aqui. Ah, que é a taioba. Ah, eu comi ela ontem. O senhor comeu ontem? Ah, eu. Você vê? Come o taioba, ó. Olha. Ele come igual a formiga e essa uva, né? Porque... O senhor come cozida? Eu afogo ela, abapo ela na água. Depois ela é bem fritinha, eu ponho um pouquinho de água e já combinhei um pouquinho. Ah, tá. Mas o senhor rasga com a mão, né? Oi? É. O senhor rasga com a mão. Rasga com a mão. Ah. Não dá picada, não. Por que que o seu apelido é Zé do Café? Porque eu fui fazedor de muda de café. Ah, o senhor fazia muda. Fazia muda. Já vendia muito café, pós-pós de café. Então, apelido da Zé do Café e eu bebo café, mas não é tanto pro jeito que eu peço, não. É, o apelido pegou por causa disso aí, né? Por causa da muda, né? É, por causa da muda. Fiz muda especial lá pra governador Baladari, Caratinga, Tchalfrotone. Sim. Por urugânia, piedade, bandeira, pra quesilada tudo. Pra quesilada. E aí, apelido da Zé do Café. Com açúcar. É. E agora o pó. Agora o pó e mais um pouquinho de açúcar. Ah, mais açúcar ainda? É, mais um pouquinho. Então é café da roça mesmo, bem doce, né? É, café da roça mesmo. O senhor usa telefone celular, não usa? Não uso. Não gosta? Não uso não, não uso não, porque tem coisa que eu não gosto, né, do celular, né? É. Mas eu comunico. Comunica. Quando tem muita pesquisa, eu comunico com as pessoas. Eu vou aprender a fazer o café do seu Zé. Vai ter que ver a marca que ele usa, né? Não, eu vou aprender a fazer igual o café dele, pra ver se fica bom. Oi? Eu vou aprender a fazer seu café, pra ver se fica bom. Se eu fizer em casa, se vai ficar bom. Traz um golinho pra mim. Que café que o senhor usa? Qualquer café? Não. Qual que é? É o brasileiro. Brasileiro. Ah, tá. Mas ele olha quantas colheres. Olha aí a medida aqui. Ele olha certinho, né? Olha aí, tá vendo? Eu tenho um sistema assim. Se a vassoura cair no chão, e eu não puder pôr no lugar que é dela, eu passo dentro da vida toda. Quando eu achar a locação dela, aí eu pego. Como que é? Eu não entendi. Se caiu a vassoura, é uma vassoura. É. E eu não tenho lugar de pôr ela no lugar dela. Aham. E eu vou passando em cima dela até eu achar o lugar dela. Ah, tá. Entendi. As coisas tem o lugar certo, né? Ah, tá. Chico do céu. Esse homem é misterioso. Esse é. Ai, meu pai do céu. Então, aqui já pôs o açouca e já pôs o café. Eu fiz tudo. Vamos ver se fazia um peito de cama para comer cozido no óleo? Hã? E não deu prazo. Você já viu o prango cozido no óleo, Chico? Não. Ele disse que faz um prango cozido no óleo. Cozido no óleo. O óleo frio. É, põe o óleo frio. Olha lá, Chico. Você já viu? Eu não fiz, não. Quero ver isso aí. Eu também nunca vi na minha vida. Não. Não deu prazo. Se eu fosse comprar, eu me pedi desse homem que eu vi nele. Ah, tá. E eu gosto muito de andar nesse homem que ele vem rápido. Ah, é? É o horário, né? É o horário. Hum, tá. E ele não para, faz. Qualquer ninguém pega ele. Ah, sei. Porque ele é caro, né? Ah, mas o senhor não paga o ônibus. Não, eu não pago, não. Esse daí mesmo, esse o senhor não paga? Não. Eu não pago. No Brasil, eu não pago o ônibus nenhum. No Brasil todo, o senhor não paga mais passagem? Não. Não. A idade, né? É. Ah, tá. Mas o senhor tem que ter carteirinha, não? Tem, tem que ter carteirinha. Tem uma carteirinha. Tem carteirinha. Ah, tá. Mas eu já tô com 60, com 60 também não paga? Não pago. No Brasil todo? Não paga. Não, não paga na sua cidade. Ah, tá. Eu acho que é na sua cidade que não paga. É, na minha cidade. É, aí um dia eu chego lá. Também, pra não pagar pra ela se quiser. Eu vou amolar a enxada pra ela lá. Ah, legal. Isso, vamos amolar a enxada lá. O senhor vai comigo? Vou, lógico. Vamos lá. Eu quero que eu peguei um pouquinho. Vou pegar ele, só vou amolar a enxada pra ela. Rapidinho. Ah, eu só cheguei a praça do vídeo. Ô, seu Zé, eu não vi televisão na sua casa. O senhor não assiste? Assisto muito pouco. Mas tem aí? Eu não vi. Tem. O meu trabalho é muito. É, não dá tempo, né? Não tem tempo. Tá certo. Eu acho que o senhor faz bem, viu? Oi? O senhor faz bem de não ver televisão. Faço bem, né? É, eu acho. Eu, se eu tivesse uma companheira, isso aqui tá muito diferente. Porque a cozinha toma muito tempo da gente, pra fazer bem feitinho. Ah, roupa também, lavar e tudo, né? Roupa lavada. Esse paialzinho é seu? É. É. O senhor que usa? Não sei, eu tô caçando a enxada que ela falou. E é daquele menino ali, eu tô achando que ele veio cá pegar ela. Ah, eu vi ele usando uma enxada hoje, sim. Foi? Pode ser que ele pegou mesmo, é. É, eu vou dar uma aiada ali. Se eu tivesse pegado, vou falar com ele pra me emprestar ele um pouquinho. Mas o Cido levou a enxada dele, viu? Aquela enxada não é minha. Ah, era dele. Aquela enxada é do Cido. Quem é o Cido? O Cido é o caseiro da fazenda ali. Ah, então ele tá com ela. Então eu achei que ele levou ela. Eu não conheço daqui. Hum? O Capim não conheço daqui. Essa daí é muito pequenininha. Não, não tem nada. Ela só quer aparecer. Ela quer fazer bonito. Eu quero fazer bonito com o chapéu dos outros, nem dizia seu Pedro. Não, acho que eu vou colocar tudo. Vai lá, vai lá. Eita. Alexandre, vai devagar, hein? Vamos trabalhar, gente? Vai devagar que o coração pode reclamar, hein? Não, eu caprimei ontem. Ontem eu caprimei muito. Ó, Alexandre ainda trabalha. Eu tô vendo. Eu também quero capinar. Você quer capinar também? Quero. Ó, olha lá, olha lá, olha lá. Agora vê se pode o negócio dele. Vê se pode. Aí guarda uma caneta, hein? Que vergonha, viu? O homem fica sentado. Que vergonha. Que vergonha, gente. Você acha? Eu acho que é uma vergonha, cara. Ô, Valdomirio, quanto você tá pagando pra ela pra capinar aí? Ué, rapaz. É 15 real o dia e a boia. A boia? A boia. O caiduro. E sem boia não ganha um pouquinho mais? Não, não. Daí é menos. Aí você tá me chamando de boia fria. Não, daí eu pago mais. Isso, é. Eu pago 20. Aí você tá me chamando de boia fria. É. Ou boia? Boia fria. Vai lá. Seu Zé. Ó, pra Deus. Eu aprendi a fazer que nem o senhor. Meu Deus. Eu não achei a inchada, nem levou ela. Ah, que pena. Porque quando eu saí, eu deixei ela ali e eu saí correndo e pegou o ônibus. Aham. Pra mim, não ir lá no ponto, ficar sentado à toa. Aham. Eu falei assim, vou pôr essa inchada aqui, vou capinando aqui. É. Quando o ônibus for, então, eu jogo a inchada ali. Ah. Não tem. Aí o senhor vai, sim. Pra não ficar tua. Essa aqui tem uma ladinha também boa, viu? Essa daqui tá boa. Essa aqui não gosta de trabalhar, não. Não, esse aí não. É só pico só aqui, ó. Só administração. Uau, 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 uau. Esse é o gerente. É o gerente da fazenda. Ó, Alexandre. Chega, Alexandre. Você sabe que ontem eu capinhei um pedaço bom ali e de noite eu dormi? Então, Alexandre, né? É o que eu sempre te falo. Você precisa fazer exercício, filha. É o que eu soujado, Alexandre. Pelo amor de Deus. Ó, gente, ele tá puxando o saco porque eu tô trabalhando. Agora... Eita! Ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha. Não, o pessoal do YouTube vai me criticar. E eu não quero que... Aqui o trabalho é por turnos. Vocês estão roubando o ator principal aí, viu? Olha, ele sabe, gente. Ele sabe, viu? Olha! Olha, ele arrasta a enxada. Ele não bate. Ah, eu quero uma terra dessa. Olha! Ele não falou que pode... Você não pode me plantar aqui? Se eu fosse vocês, eu usava pra plantar, viu? Rodomiro, eu tenho que dar o braço e torcer a você. É o pedador? Contratado. Pode começar amanhã? Pode. Não, pode começar agora já. Vamos falar sobre a férias, então. Como é que fica? A férias é daqui a três anos. Aqui a empresa trabalha nesse sistema. Ó, isso aqui, se eu não me engano... É quiabo. É um pé de quiabo. É quiabo, sim. E eu não vou cortar ele, não. É, deixa ele aí. Ó, e esses caruru aqui? Isso tudo aí eu já nem cortava isso aí. Eu comia tudo já. Não. Ó, tem feijão ali também, ó. Tá tudo. Tem feijão? Aqui tá tudo tigueirinha na cena. Alexandrino Valdomiro sabe capinar, viu? Se eu fosse você, eu usava mais esse dom dele. Ele sabe, ele sabe capinar. Ele já deu pra acabar a dor de roda. Ah, já ferveu já o seu café, né? Tá ferveu. Então tem que ferver mesmo. Oi? Tem que ferver, né? É, é bem ferverinho, né? Porque tem um povo que acha que o café não deve ferrar. A água não pode ferver, senão estraga o gosto. Não. Não é nada disso. Nada disso. Deixa eu ver uns quatro minutos aí, ó. Aí já pode tomar um café. O senhor tem quatro copos aí, não? Tenho. Eu já tenho seis, sete copos. Porque eu quase não paro aqui. É. Eu fico aqui, eu durmo duas, três noites aqui, depois vou pra cidade. De lá mesmo eu já pego verdura lá, vem pra aqui. E quando eu tô aqui olhando aqui pra lá... O senhor dorme lá no banhado mesmo, não? Não. Não. Eu dorme na casa dessa mulher aqui. Ah, dorme na casa da mulher, né? Isso, tá certo. Eu vou dar uma lavada aí. Ô, seu Zé, e a saúde sua, como que é? Saúde minha? Isso, Zé. Olha, eu não tenho colesterol, eu não tenho diabetes, espinha, a coluna é boa. Tenho uma dorzinha, não enjoei, mas já acostumei com ela. É. É só, não tem... Mas o senhor toma com remédio, alguma coisa? Não. Remédio meu mesmo, passo em casa. Que remédio o senhor passa? Pra dor, eu bebo chá de essa peixe. Chá de essa peixe? Corpo, é. É? Mas do broto ou da folha? Do broto. Do broto. É. Pra dor? Da dor do corpo, de canseira, né? Ah, dor de canseira. Aí, já me olha. Tá. Se eu deitar, a hora que eu acordar, eu já não volto à cama mais. Quantas horas o senhor dorme por noite? O máximo, quando eu duro muito mesmo, é três horas. O quê? Três horas? É, toda a vida. Porque eu fui criado no mar, sabe o que é? Primeiro serviço meu, foi puxar boi de governador Valandari pra São Paulo. 72 noites, 72 dias. E a quantos vaqueiros que ia? Era 80. 80? É. Pra tocar quantos bois? De cada vez? 2.000. 2.000. 2.500 pra baixo. Esse cara já tinha, naquela época, ele tinha dois teco-teco. Sim. O nome dele era Jota Peles. Puxava de governador Valandari a Cotias. Sei. Minha Cotias. Conheço. Em São Paulo, né? É. Sei. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar pra cá. Era Matadouro lá, não? Aqui na Cotia? É, Matadouro. Mas nós deixava em outro Matadouro também. Deixava em outro. Deixava no Divino Traíra. Deixava Itapiruna, que é Rio de Janeiro, né? Uhum. E vinha Niteróis. Niterói também? Se eu levar a boi pra Niterói? Deixava. Deixava o Niterói também. Tinha Matadouro. O senhor andou muito já, então, hein? Andei muito. Em 81 eu tive Honduras amassando burro. Teve aonde? Honduras. Honduras? Honduras, Salvador e Noruega. Como assim que o senhor foi parar lá? Eu fui de avião. Mas levaram o senhor? Levou. Pra fazer o que lá? Amassar 50 burros. Ah, pra amassar 50 burros. Amassar e acertar e botar no forno de mulher e criança andar. Porque lá não tem carro. Entendi. Na época não tinha carro. Então, Honduras e Salvador é pertinho um do outro. É, encostado no outro. Mas a Noruega é outro, é longe. Na Noruega é muito pra lá. É muito pra lá. O que o senhor foi fazer na Noruega? Mançar burro também. Mançar burro. É. Olha. Eu fui com três pessoas. Aham. José Pelozino, Paulo dos Santos e Marcial. Todos da igreja, da Assembleia de Deus. O senhor era da Assembleia na época, não? Não, eu nunca frequentei. Nunca frequentou? Eu nunca frequentei, não. Mas eu gosto muito. Falou em Deus comigo, é... Eu gosto, né? Tá certo. Ah, eu não quero atrapalhar. O senhor vai lavar o copo lá. Vai lá. Vou mostrar o senhor lavando. Vou pegar o bombrinho ali. Eu vivi com uma mulher aqui de 17... Que acho que morreu que eu perdi aqui nessa fazenda. É. Eu morei quase 17 anos. Aí ela ajudava bem, senhor, né? Muito. Eu ajudava muito. Não teve recurso, né? Não teve... Não teve nada caminhar mais. E eu fiquei sozinho. Eu tô vendo o senhor lavar com detergente, mas antigamente era sabão de cinza, não era? Sabão de cinza. Você usava também? Usava, ou de cinza. Lá em Minas? É, lá em Minas. É. O senhor é daqui, menino de São Paulo? Eu sou de São José do Campo. São José do Campo? Eu sou nascido aqui, é. É, né? Mas eu já rodei o mundo também. Já, né? Eu não fui pra Honduras, nem pra El Salvador, nem pra Noruega. Mas eu já andei por aí também. Andou muito. Já. Mas é assim mesmo. A vida. Ai, mãe, um copo aí. Ó, mas eu tô muito admirado o senhor com essa idade, com essa disposição, viu? E com essa saúde. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muita saúde mesmo. Ih, mas hoje o senhor tem alguma religião? O senhor vai, Nelson? Oi? O senhor frequenta alguma religião, alguma igreja? Não, eu converso muito com Deus. Converso com Deus. Converso. Aham. Eu ia pedir pra ele, que se ele for me dar uma muleta, eu quero um inchado encavado pra servir de muleta pra mim. Entendeu? Muito bom o acordo. Oi? Muito bom. Gostei desse pedido aí. Eu converso muito com Deus. E não tem hora não, é toda hora. É toda hora. O senhor já foi em vencedor, gente que faz oração? Não. Não, nunca foi? Não. Mas o senhor sabe o que é, né, vencedor, né? Pois sim. Sabe, né? Não entendo direito. Mas aí, o senhor acredita também, né? Pois. O senhor acredita que funciona? O benzimento é bom? Olha, eu vou falar a verdade. Eu assim, a minha natureza é, se eu, o senhor é casado, né? Eu sou. Se eu chegar na casa do senhor, pra pegar o dinheiro emprestado, o senhor não tem casa. E eu não vou falar com a mulher do senhor, pra ver se vocês emprestam dinheiro pra mim. Porque ela vai falar com o senhor. E o negócio meu é direto com Deus. Eu já vou embora, quando seu marido chegar, eu volto aqui de novo. Entendi. Tá certo. Hã? Eu entendi. Entendeu? Falou tudo, já. Já entendi. E outra, eu, 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 eu... Tem hora que eu fico assim pensando, como é que essas criancinhas desse tamanho vai viver se nós já andamos com a corda no pescoço agora, né? E eles, então? Como é que vai fazer? Eu peço tudo isso aí. Aí, ah, o sono, o sono some. O sono some. É desse jeito aqui. É desse jeito, né? O senhor foi na escola? Não. Nunca foi na escola. Nunca foi na escola. Mas o senhor sabe ler, escrever e fazer conta, não sabe? Muito pouquinho. Conta, eu sei fazer mais que o computador. Mais que o computador. Mais. Mais um pouquinho, é. Mas ler e escrever não fez falta para o senhor? Oi? Não fez falta saber ler? Não fez muita falta, não. Não. Porque Deus é correto. Se ele me dar o estudo, e eu queria passar na frente dele. Então, ele falou assim, eu vou dar o que é necessário para esse caboclo. Se não, eu não quero ser mais do que eu. Entendeu? Entendi. Entendi tudo. Muito bom. Deus dá o que a gente precisa, né? É. Não é verdade? É. Agora, na conta... Na conta, o computador fica para trás. Fica para trás. Que legal. Pode ser conta grande, pode ser conta invejada. Olha, eu como boiado, eu como boiado aí, eu peço um zóio. É. Separo, separando de um a um, separando de um a um, faço um zóio de dez de quilo, e as arrombas batem. Uhum. Isso aí vai ser filmado, né, Mati? Ô, louco. Claro que tá. O que estão falando? Mas é isso que é importante. Então tá bom demais. Vem cá, Mati. Mas é isso que é o importante. Oi? É, essa que é a parte boa da sua vida? É. É, lógico. É, lógico. Uma pessoa que tem essa filosofia de vida igual o senhor? É, essa que é a parte boa. É, eu acho, né, também, né? Então, por isso que eu tô aqui. Vamos passar o café. Gente, olha aqui que ele tá segurando o cabo com o alicate. O cabo é o alicate, né? Eu falei, mas que panela engraçada é essa? Já ganhou o dia? Ah, eu já parei, já. Eles tão revezando lá, os dois trabalhando junto. É. O café tá cheirando bom. O tropeio tá aí, ó. Chama ela pra tomar café. Dona Alexandrina. Tá na hora de tomar café, pode vir. Pode parar aqui. Já tá na hora do café? Dez minutos de intervalo. Ah, tá bom. Me deba logo o café e borde. É. É engolir o café quente. Tô ficando parado, feliz. Por que você não engoliu o café quente? Não, porque ele ainda vai trazer os copos aí. Ele tava lavando lá dentro. Gente, o homem tem a saúde inteira. Dorme três horas por noite. Quando dorme muito, é três horas por noite. Eu falei 87, é 97, né? Não. 89. 89. Ele nasceu em 1930, dia 2 de julho. Gente do céu, eu vou te falar um negócio. Tomamos café do seu pé. Vou tomar café essa hora. Não dorme, né? E eu vou ter que tomar um golinho, né? Não, eu vou dormir. Tomar café do meu... Porque eu trabalhei de enxada. Por isso que eu vou trabalhar de enxada. Alexandre, eu tava te falando. Use o seu corpo que você vai dormir melhor. Eu é. Eu acho que sim. Vai dormir melhor. Eu sou assim. Quando eu trabalho com enxada, nossa, é sono certo. É. É. Porque cansa, né? Cansa. Porque agita o corpo, né? É, e hoje eu dormi mais. Tá vendo? Um pouquinho que eu trabalhei aqui. Vamos dormir no próximo aniversário da Alexandre. Vamos dar uma enxada. Enxada de presente pra ela. Encabada pelo seu Zé do Café. É. Bem amoladinha. Vou botar esse aqui pro seu café em Caibrael, né? Isso aí. É. Mas uma terra boa também, igual a do seu Zé, né? Mas ele já deixou vocês usarem aqui, né? Ele vai deixar ainda. Então. Seca um pedacinho aí e planta, gente. Ô, seu Zé. Eu ganhou muito. Capinei, José. Já ganhou o dia. Já ganhei a tarde. Olha lá. Agora tem que ver quem vai pagar, né? Eu vou tomar... Ganhar, ela ganhou. O senhor falou que tinha batata condenhada? Tem. Tem? Ah, eu vou querer batata. Batata é bom que dá uma estufadinha, né? Falei... Pum, pum, pum. Olha quem vai comer. Chico, a meio é quem vai comer. Esse é o bolo ou é pão? É bolo. Batata é bom que sobe os gás indesejáveis, né? É bolo indesejáveis. Bolo, bolo. Ah, aqui é batata. É batata. Ele botou melado na batata, né? Sério? Ele botou melado, né? Menina, nunca comi. Não? Não. Batata com melado, muito bom. Batata com melado. Vocês querem o cunha pra vocês comerem ou vocês querem o amor mesmo? Aqui tem um. Aqui tem um. Você tem que dormir longe um do outro, né? É, hoje... Ah, mas eu tô triste, não tem que trazer meu pé de frango. Ah, mas outro dia a gente volta aqui. Agora sim. Ah, eu quero voltar, viu, seu Zé? Vem, faz a tua bela pra nós. Eu quero ir lá no banhado também. Essa batata com melado eu nunca comi. Não. Eu boto um pouquinho de sal junto com açúcar. Quando ele fica dourado, eu vou pingando água. Ela cozinha só com suor. Nossa. Tá bom, abacada? Excelente. Cara. Eu quero também. Tá uma delícia. Come, Chico. Rodambi, pega um pedacinho lá pra mim. Aqui. Deixa eu pegar um pedacinho pra ele que ele tá com a câmera na mão. Tô com a câmera. Você quer uma bem amarelinha? Aqui. Não, menor, é pequeno. É muito grande isso. Ele não come muito também. Esse pedacinho... Você pegou o café? Não, eu vou comer só a batata com melado. Obrigado. Olha. Nunca comi. Não. Mas pode. Ele nunca comeu frango cozido no óleo. No óleo não? No óleo frio não. Ah, esse eu queria ver. Não conheço ninguém que já fez essa comida. Olha. Aonde você aprendeu a fazer esse frango? Cozido no óleo? Olha, eu aprendi assim. Um dia eu faço uma coisa de um jeito, e eu não gostei, aí eu mudo, e vou mudando, vou mudando até eu acertar. Quando eu acerto, eu não largo mais. Não. Ah. Ah. Se o meio da mão passar, eu vou cozinhar essa. Em vez de cozinhar na água, eu cozinhar no óleo. Você quer bolo? Cozinhar no óleo. Não. É que eu vou tomar um golo de café. E o óleo fica cheiroso para a etólica. Interessante. Eu aparente comer. Eu acho que vou botar uma batata cozinhar, que tem descascada aí, viu? Uhum. Né? É para aproveitar o fogo? Vou aproveitar o embalo. O embalo. Você está gostando da batata? Uhum. Mas não deixa o bolo para ter esse bolo também gostoso, hein? Vou tomar uma canela de água, vou tomar um gordo de café. Ah, o café é bom, só que... Olha o café dele. Também docinho. O café parece café de garapa. É. A Alexandrina adorou, né? Ela adora o café dele. Não, mas é que eu estou tomando a... Esse café está um barato. Muito bom. Dá barato? Muito... Tá um barato, muito bom. Ah, tá um barato. Muito bom, minha. A batata. Bom. O frango é melhor, hein? O frango é melhor. Ah, eu venho aqui comer esse frango. Vou pegar um gordo de bom. Não, eu quero... Eu gosto da coca também e é cozido no óleo. Eu quero ver fazer esse negócio. Oi? Eu quero ver o senhor cozinhar o frango no óleo. Porque para mim isso é uma coisa... No óleo vai fritar, né? É. Como que vai cozinhar no óleo? Cozinhar. É no óleo bem friozinho, então? É. Eu ponho o frango dentro da panela e viro o óleo por cima. Um litro de óleo que eu viro. Aí vou aproveitando, aproveitando a gordura, né? Fica cheirosa no arroz. Mas aí o fogo é baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. Não pode ferver, não pode ferver. Fogão a lenha, se não souber cozinhar nele, não funciona. Hum. Que manda madeira grossa, assim ó. É. Ah, tá. Arroz doce. Eu passo arroz doce e não pega fumaça. O quê? Aí não pega fumaça? Eu não faço. Não pega fumaça. Milagre. Eu começo de manhã. Faço bastante coisa. Cozin carne, cozin feijão. Aí quando tá quente, eu boto o leite. Ah, tá. Porque aí a gente tá na brasa só, né? Cozinho um pouco do arroz na água. Quando tá bem molinho, aí eu ponho o leite e eu vou mexendo ele. Só com a brasa. Ah, tá. Legal. Gostou da batata, né? Ah. Vou tomar aqui. A Alexandrina vai dormir no sofá hoje, hein? O que batata faz o quê? Não. Batata com açúcar e melado? Nossa senhora. Hum. Adivinha o que que faz. Dá tambor na barriga. Sério? Poim, poim. Se você conseguir armazenar esse processo, depois de você comer. É melhor não. Dá pra você cozinhar no gás já. Dá pra você economizar. Quando você falar pra mim. Você já vai dormir. Eu vou soltar o gás em Zé, Zé, Zé. Se ele vier com um ano, você tem que avisar. Não explode. Não. Agora eu vou comer bolo. Vou experimentar do bolo do seu Zé. Olha. Eu já comi batata, já comi bolo. Hã? Eu já comi batata. Já tomou café, não? Já tomei também. Já tomei. Só um pouquinho. Todo mundo já tomou. Não, eu não durmo de noite, porque eu vou tomar muito. Eita. Vai lá. Tá roubando. Ô, seu Zé, o senhor tem horário pra comer? Pra tomar café, pra almoçar, pra jantar, não? Ó, comer mesmo, pra valer de tarde. Que hora? Seis e meia, sete horas. Aí que o senhor come mesmo. Como? Então é agora, né? Não, mãe. Não é assim. Todo dia, não. É. Quando dá certo, seis horas, seis e meia. Eu como, já tomei banho. Aham. Já boto a comida. Lá pra dentro da vazia, que tá... Que usa no fogão de gás. Eu tô sem gás aí. Eu comprei o gás, tá com mais do meio. Eu comprei o gás lá no restaurante que eu entrego. Falei com o rapaz, eu digo, o dia que você leva, tá bom. Tem um mês que eu comprei e tá lá. Como é? Mas eu guardo, eu guardo de fogão de lenha. Ah, é mais fácil, né, seu Zé? Eu comprei um fogãozinho, tá com um mês e pouco. Fugão H? De, de... É. De... De duas bocas. Aqueles e aqueles de mesa. Ah, que é pequenininho, né? É. Ele tá na casa do seu amigo. Ele tá aqui pra o senhor começar comigo. Ô, seu Zé, o senhor já falou... Como que é o seu nome completo? José Gonçalves Filho. Mas ninguém conhece o nome. Zé do Café mesmo, né? Zé do Café. O lugar que o senhor nasceu lá era Governador Valadares. Governador Valadares. Mas era na roça, não era? Não. Não? Lá na Vila Isis. Já era na cidade, então? Na cidade. O que que o pai fazia na cidade? O meu pai? É. Meu pai trabalhava na fazenda. Ah, é? É. Então vocês moravam na Vila Isis, mas seu pai ia todo dia pra trabalhar na fazenda? Eu ia na fazenda. E a casa que o senhor cresceu, que jeito que era a casa? Ah, é... Casa normal, mas não era sanzara, não. Parecia uma sanzara. Não era de tijolo, não? É tijolo. 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 E o chão, que jeito que era? O chão era chão batido. Chão batido. O telhado, que jeito era? Telhado era aquela teia com buca. Teia com buca. Eu sei fazer teia. É. Aquela teia eu não sei fazer. Aquela que o pessoal fala que faz nas coxas? É. Se eu chamo de teia com buca? É. Teia com buca. É. A mãe tinha fogão a lenha? Tinha. Fogão a lenha. Tinha fogão a lenha. Tinha fogão a lenha. O gás não tinha, né? Oi? O gás não tinha, né? Não, não tinha. E energia elétrica tinha? Energia elétrica? É. É lamparina. Lamparina. É lamparina. Lamparina, candeia. Candeia. Você conheceu a candeia? Como que é a candeia? A candeia é uma tigelinha, assim, de pé fundido. E ela é cheia de dente, assim, na beiradinha, assim, ó. Cheia de dente. O pavio, bota o pavio ali, né? Botava o azeite. E aí, ela ia encolhendo e ficava pendurando aqueles dentinhos da candeia. Depois da candeia, passou pra lamparina. Uhum. E o azeite era azeite de mamona ou que era? Era de mamona. Era de mamona. Era de mamona. E a água tinha fora da casa ou era dentro? Fora da casa. Tinha que buscar fora? É. E vocês traziam a água pra dentro? Trazia a água de casa. E armazenava onde a água dentro da casa? Armazenava nas gamelas. Gamela? De madeira? É. Não era de barro? Não era de barro? Tinha de barro também, mas a maior parte era de gamela de madeira. Guardava a água na gamela de madeira? Cinquenta litros. Cinquenta litros. Não. Eu nunca vi isso. Uma punha pra encher a água e a outra vinha do mesmo tamanho pra cobrir. Uhum. Olha. Você não tá com celular não, né? Não. Não tem celular não. Ô, ô, ô. Seu Zé. Hã? O que que vocês comiam? Qual que era a comida sua assim, quando o senhor era criança na sua casa? Arroz, feijão, chuchu, carne de porco, couve rasgada, couve picada. Mas alguém plantava ou vocês comprava? Plantava. Plantava de tudo. Mas vocês tinham um quintal grande? Tinha. Tinha fazenda, né? Ah, mas então vocês moravam na fazenda, sim. É. Trabalhavam na fazenda e vinha embora pra cidade. E vinha embora pra cidade, tá. Fazenda ali é pequena, né? Toda vez nós fomos pobres. Sei. É, fazenda ali é pequena. Não, mas fazenda era do seu pai ou era de outro? Era do meu pai. Ah, fazenda... E o meu avô também tinha fazenda muito grande. Seu avô também tinha fazenda. Mas era muito sistemático. Sim. É sistemático. Mas então, a produção dessas fazendas, fazia o quê? Vendia elas? A produção? Vendia. E o que que dava mais nessas fazendas? O que que era? Arroz, feijão, milho. Carna. Mas tinha criação também, não? Tinha. Tinha. Porco? Porco. Galinha? Tinha. Tudo. A gordura que vocês usavam, qual era? A gordura é a gordura de porco mesmo. De porco mesmo. É. Não existia óleo, né? Tá. Isso foi para ser uma tal de banha dolorosa. Ela era de coco. Ah, de coco. É. Aham. De dois quilos, uma lata de tamanhozinho assim, de dois quilos. E tinha aquele coqueiro na lata. Lembra? Não, não conheço. Lembra? Não. Eu lembro uma, era uma verde e amarela. A lata era verde e amarela e tinha os coqueiros também. Mas não chamava dolorosa. Será que é essa? Essa mesmo. É. Depois que mudou o nome. Ah, tá. Depois virou Brasil, parece. Brasil, é. Não é essa? É. Eu lembro. Eu lembro. Não, agora eu lembrei. Tinha uma lista, uma lista preta e amarela. Ela era amarela e uma lista preta. Verde e amarela. Tinha os coqueiros, verde. Tinha o arco do coqueiro, preto e verde. Olha, ele lembra tudo, hein? Que lindo. Sim. Quantos irmãos que vocês eram, seu Zé? Lá em casa, tinha duas irmãs e de homem só eu. Ah, só três então? Porque Deus sabe fazer as coisas, né? Não podia ser muito homem desse tipo, não. Desse tipo? Que tipo que é esse? Que tipo que é esse aí? Não, eu acho que fez um homem de qualidade boa, porque tá aturando bem, né? Nessa idade, né? Olha só. Mas o senhor é mais velho que as mulheres, não? Sou o mais velho. O senhor é o que nasceu primeiro? Eu nasci primeiro. O senhor lembra quando nasceu as suas irmãs, não? Lembro. Lembra? Lembro. A mãe fazia resguardo, fez dieta. A mãe fez dieta, resguardo. 40 dias. 40 dias. Comendo galinha cozida. Comendo galinha. Não é assim? É, é. Todo mundo fala isso, é. Não era. E não podia sair do quarto, não era? Não. Não é. Agora sai do parto e vai pro baile dançar. E o senhor de pequeno, quando o senhor era criança, o que o senhor fazia assim? Eu? É. O senhor brincava? Não. Não? Não. Não. Não brincava. Eu, com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar com moeda na estrada, eu tinha meus 5 sacos de arroz, meu mesmo, tinha o meu peijão plantado, tinha cana vial. 14 anos? 14 anos. Era tudo separado. Que era seu. Que era seu. 4, 5 porco, bom no quiqueiro, cavalo arriado naquele tempo. Ah. Nossa. Muia cana na engenhoca. O senhor conhece a engenhoca? Eu não conheço. Conheço. Pra que o senhor muia cana? Pra quê? Pra fazer a gará, pra fazer o café. Fazer o café. Não tinha açúcar? Uhum. Dispõe, apareceu açúcar cansado. Lembra dela? Cansado, não. Não conheço. Açúcar cansado. É, açúcar cansada. Que que é? Era da cor de formiga. Ah, tá. Pra fazer o café. Uhum. Era um açúcar escuro? É, açúcar escuro. Chamava cansada? É, cansada. Um chamava de açúcar mascate. Mascate, aham. Eu lembro bem? Com esse nome eu conheço, é. Ah. Então, o senhor falou, moia a cana pra fazer o café, né? É. O que que comia nessa hora, assim, de café da manhã? Batata cozida, inhame. Inhame. Mandioca. Inhame cozida, mandioca. A mãe fazia? Cuscuz. Ah, fazia cuscuz? Fazia. Que jeito era o cuscuz? O cuscuz era um chubá bem, bem fofo. Ficava com gordura no lipo. Com sal ou com açúcar ou com garapa. Mas aí botava no vapor ele, não? Botava no vapor. Botava no vapor. É. Mas num pano, num prato assim? No pano. Botava no pano. No pano. É. Tirava leite lá no seu pai, não? Exato. Tirava. Tirava leite. Depois da vida eu tirei leite. Fazia queijo? Fazia queijo. Eu tinha desnatadeira, quando eu estava morando em Jambê. É. Tinha desnatadeira. Pra fazer manteiga? É. Fazer manteiga, fazer requeijão. Requeijão. Tirava tudo bom do leite. Eu não sentia o bem. Vendei água pros outros. Eu peguei e vendia a ela. Vendi a ela. É, né? Vendi. Porque daí tá vendendo um leite fraco, né? É. Tirava óleo. O que era bom que era pra servir os amigos da gente, eu mandava pra firma. Ah. Aí eu doía a consciência, mas não quero não. Vou trabalhar com o pano. Por isso que eu trabalho com esse material aí, ó. Sem remédio. Sem remédio. É. Sem remédio. Muito legal. Muito bom. Nem remédio pra formiga eu não ponho. E não vem formiga, não. Não vem formiga? Não. Mas o senhor conversa com elas? Como o senhor faz? Não. Eu chego nela adequada. O senhor joga adequada? É, eu jogo adequada. Ah, foi com ele que você aprendeu, Valdomiro. Oi? O senhor faz adequada e joga no olho dela? É. Ah. Pode jogar no olho, pode jogar no pé. No pé. Não combina com o cheiro. Não combina. Comigo não combina. E elas morrem ou elas vão embora? Vão embora. Elas vão embora. Então o senhor não mata elas, né? Não. Olha só. Que da hora. Então, eu tava falando do café da manhã. O senhor falou que comia cuscuz, batata, essas coisas. É. E o almoço, o que vocês comiam normalmente? O almoço? É. Na verdade, era três vezes que eu comia naquele tempo. Três vezes. Era almoço, janta e ceia. Ceia? É. Ceia era na hora de deitar, né? Aham. Um café. Nossa. Um café forte com cuscuz, café com leite. Eu faço um café com leite, eu faço um café com leite, a gente vicia pra tomar ele. Hum. Fica viciado. Quanto mais bebe, mais vontade tem de ver. Como é que é esse café com leite? Eu queimo o açúcar. Hum. Põe o café no meio do leite, e do outro, o leite com a cerveja, eu dou outra fervura nele. E bota uma pitada de sal. Sim. Só se no dedo assim. Só pitada. Fica forte que ninguém lembra de comida. Coisa. Não é todo mundo que aguenta beber, não. Sério? Não. Nossa. É forte. É com leite, com batata, mandioca. Uhum. Seu Zé, lá na casa do seu pai, quando você era criança, tinha moinho pra moer o fubá? Tinha. 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 Moinha água. Moinha água. É. Uma pedra dentro da outra, aí ralando. Isso, é. Tinha. Ficava o tempo inteiro lá, né? O tempo todo. E tinha monjolo também, não? Tinha monjolo. O que que fazia no monjolo? Tudo fazia em casa. Café? Tudo. Tudo fazia em casa. Fazia em casa. O que que comprava? Você lembra de comprar na venda? Sal. Sal. Sal e queroseno. Queroseno, né? Depois que não aprendeu, começou a fazer azeite, aí parou de comprar queroseno. Eu paro. E as roupas? Como que era? As roupas, comprava... Lembra da buraca de sal? Sei. O sal de sal se chamava buraca. Aham. Não é? Buraca de sal. Fazia... De um sal daquela, fazia uma caixa e uma camisa. A caixa azul e a camisa branca. Se não, a caixa branca e a camisa azul. Mas aí tingia? Botava tinta na... Sortava tinta. É? Um anil. Anil. Aquele anil. Tá. Você lembra do anil? Não lembro. Era uma pedrinha assim, faz nada. É. Eu comprei muito. Aquilo corta qualquer tipo de veneno de cobra. Ah, é? Corta. Eu não sei. Como é que usa isso pra veneno de cobra? Veneno de cobra? É, é, é. Se a cobra morde um animal... Pegou um cavalo meu aqui em jameiro. Pegou na mão dele, assim, no joei dele. Daqui pra baixo dele, caiu tudo. Arrancou tudo a pedra, a pedra untou tudo e saiu no casco. Eu vim aqui na cidade, comprei dez pedras de anil. Pra dar a ele um copo de manhã, em anos só saí. Em anos só saí, amarrava um pano com a peça de anil no joelho dele em cima. E aquela água foi escorrendo. Aquela água batia ali e foi subindo um couro novo nele até emendar. E trabalhou mais de dez anos lá. Uhum. Eu fui morir de cobra quatro vezes. Não aconteceu nada. Não fui no médico. Mas o senhor tomou um anil? Tomei anil e enchi a boca de fumo e passava no braço, assim, mordeu aqui, ó. Uma mordeu aqui, outra mordeu aqui na batata da perna. Uhum. Um surupião aqui dentro dessa casa me mordeu nesse dedo aqui, ó. Bem na pontinha, encostado na unha. Uhum. Uma hora da manhã. Um surupião. Uhum. Tinha dois gafos na pia, um prato e dois gafos. Eu peguei no cabo dos dois gafos e sentia que era pisgado aqui. Depois eu peguei no cabo do gafo, como é que isso detou? Quando eu levantei assim ele ficou pendurado, nem um lambari no azul. Olha. Tirei ele, puxei ele com essa colinha, botei ele no vidro e falei agora uma hora da manhã. O que que eu vou fazer? Veio na minha cabeça. Falei, olha, eu vou botar um prato de arroz, feijão e carne no prato e vou comer bastante. Se eu voltar pra trás, é porque fez mal. Dormi ou não dormi, por causa da cisgada. Essa parte aqui pisgava, que é a parte... Do coração. Forte. Uhum. Essa parte aqui é forte. Uhum. Essa aqui é pleca. Sei. Do lado do coração é pleca. Nossa. Comi, não dormi por causa da cisgada. Mas não teve nada, não fui no médico, fui nada. E a dor, quanto tempo? Não chegou a doer. Só sentia a cisgada. Ficou oito dias a cisgada. Fazia assim, ó. Uhum. Aí tem uma menina que estava aqui no condomínio aqui dos Freitas. Ela é preguiça minha. Aí eu falei com ela, levei os trupinho pra ela ver. Ela falou assim, mãe, o senhor tomou quantos de gestão? Não tomou em gestão, não. Não. Não tem nada. E ela falou, olha a sua sorte, que ele mordeu do lado fraco. O lado forte. O lado fraco do coração. E ela pegou o lado... Se pega do lado fraco, você tinha morrido. Olha aí. Nossa. Se pega do lado fraco... Não. É, tinha morrido. Ele tinha morrido. Tinha morrido. Aí pegou do lado forte. Pegou do lado forte. Esquece o dedo, né? Uhum. Ah, tá. Uhum. Ela tem muita coragem, viu? Eu falei, não é. Eu tenho mais ou menos uma experiência na vida, né? Ô, seu Zé. Oi. O senhor lembra qual foi o primeiro trabalho que o senhor fez de criança? De instalar fumo pra fazer fumo. Ah, mexia com fumo também. É. Que idade o senhor tinha, o senhor lembra? Seis anos, por aí. Seis anos. Não. E você esfumava, não? Pitava, não? Não, nunca. O pai também, a mãe... Fui esfumo na boca pra tirar o velho da cobra. De outro jeito, nunca? Não. Nem bebê, o senhor também já tomou os gole? Não, não bebi. Nem vinho, nem nada. Mas por quê? É a opinião sua ou é o pai, a educação? Não, é o jeito, né? Mas o seu pai bebia, não? Bebia. Mas então é a opinião sua. Meu pai era bravo demais. Foi por isso que matou ele. Aham. Era bravo demais. Bravo, muito bravo mesmo. Trabalhador, mas era bravo demais da cobra. Ele morreu com 31 anos. Nossa, novo? Novo. Novo. Eu só que cuidei das minhas duas irmãs. Quando ele morreu, você tinha que idade? Quando ele morreu, eu tava com 9 anos. Quanto? 9 anos. 9? É. Nossa, e a mãe? A mãe e eu fui ao caça-serviço pra poder ajudar a criar elas. Olha... Ah, por isso que o senhor já tinha todas aquelas... É. Aquelas coisas, né? É. Tinha arroz, tinha feijão, tinha milho. Uhum. Quarta, o senhor lembra de quarta? É uma medida, quarta? É uma medida. Lembra? Sei. Tinha uma orelhazinha assim, né? Aham. Então, eu media a mercadoria, milho, peijão, arroz... Isso é a medida também. E breganhava em dias de serviço com os outros. Tá. E toda a vida eu trabalhei de noite assim, se você tá vendo aí. De noite? De noite. Então, desde criança, o senhor dorme pouco? Dorme pouco. Comer, eu come bem. Come bem? Comer. Comer. Comida pesada, né? Toda comida pesada. O senhor sempre foi magrinho assim? Toda a vida foi desse jeito. Toda a vida desse jeito. Toda a vida. 71, 74, 71, 74. Essa base. É. Voltando lá pra casa sua, vocês não tinham banheiro na casa, né? Não. Onde que ia? No mato? O banheiro tinha um, assim, um cercadinho de madeira, de bambu, né? Hum. E fazia banheiro em cima na corrente. Na corrente. É. Aí caia pra água, né? É, caia pra água. Tá. E limpava com o quê? Com folha? Com folha. Qualquer coisa. Vocês tinham relógio, não? Não. Não. Relógio era o sol. É o sol. É o sol. Você sabia mais ou menos? Sabia. Qual era assim? Não, media. Ahn? Botava um bambu, assim, e media oi. Hum. Né? A mãe não estava a medir. E aí ficou sendo um relógio nosso. Um bambu. Botava um pano branco, né? Uhum. Como é que faz isso? Eu não entendi como que é. Como que é? O sol. Porque a lua tem horário de entrar, né? O sol também tem horário de entrar. Então, a gente acompanhava conforme ia passando os meses, o ano. É, porque varia durante o ano. É. Ou diminuía ou adiantava. É. Adiantava, né? E aí nós ia acompanhando. Com um pano branco no bambu. Ah, e ficava sempre parado lá? Ficava parado. Ah, tá certo. Aí no outro dia, num batido no lugar certinho, nós andava pra gente um pouquinho. Tá, entendi. Olha só. Era o relógio. Nossa. Que legal, né? É. E dava certo? Dava. Assim, daí vocês iam pro serviço, iam pra escola, tudo. Era da escola nunca foi. Não foi na escola. Ah, tá. Nunca foi. Mas ia pro serviço pelaquela hora. Em São Paulo andam em São Paulo tudinho. Mas como o senhor faz? O senhor sabe o nome dos ônibus? Oi? Como é que o senhor sabe? Eu sei o nome. Assim, os nomes eu sei. É. De ler o nome o senhor entende? Entendo. É. Tá certo. E as irmãs foram na escola ou não? Foram. Foram. As foram na escola que eu ajudei o Capulha, né? Só ajudou elas. Legal. Ô, seu Zé, a assombração tinha lá em Governador Valadares? Ó, não existe assombração. Não? Não. Mas é esse povo que fala então? Não. Tudo bobagem. É tudo bobagem? Só quer ver? Diga. O senhor lembra de Amésica? A árvore? Não. Ah, o tecido. Amésica. Sei, sei, sei. Tecido. A gente andava. A gente andava no Brasil. É. É a assombração. É a assombração. É a assombração. O que mata mais é a cisma. Eu tinha namoradinha aquele tempo. Eu olhei na casa dela e os outros. Falei assim, mas você foi sozinho lá na casa do seu João Joaquim? Falei, põe. Que hora que você vai usar? Eu voltei meia noite. Você é doido. Aí eu não mando você não. Eu ia sozinho. Ia na casa de Amésica. Ele tava andando. Encostava uma perna na outra assim. E aquelas doelhas velhas. Um dia eu falei assim. Olha, você quer ir junto comigo? Passa na minha frente. Não vem até de mim, não. Eu sabia que era a casa. Ah, tá. Sabia que era a casa. Não existe assombração, não. Ah, tá. Não existe assombração, não. Agora, feitiço muito bem feito. Tem. Mas isso aí era do... É outra parte, né? Outra parte. Tá sério. Agora, se eu encontrasse um homem capinando meia noite, eu ia ficar assustado, viu? Mudou a mulher dessa casa aqui por causa disso aí, ó. Eu morava ali, ó. Ela falou com o dono. Ela falou com o dono. Ah, eu tô gostando daqui, mas tem assombração aqui. Não tem assombração, não. Tá vendo? Aí, ela... O nome dela é Rita e ela é professora. Sei. É professora aposentada. Uhum. Ela falou assim, eu não vou morar aqui mais, não. Eu já vi um homem capinando muitas vezes de noite aqui. Olha só. Era eu? Era. Mas se ela tivesse vindo ver, ela ia ver que era o senhor, né? Ia ver que é eu. Ela não veio? Ficou na cisma. Ficou na cisma. Tudo que mata é a cisma. É a cobra. Você já viu a história da lagartixa, mas a cobra? Não. Conta aí. Sabe dessa aí? Não, não sei. Conta pra nós. Tinha uma pinguela. Tinha uma pinguela assim. E tinha uma cobra e uma lagartixa. Aham. Ela passou em centro da ponte assim. Lá vai. A cobra pava na perna dele. Ele mutuou. Um dia a lagartixa perguntou a cobra. Por que você morde, morde? É a cisma. Que mata é a cisma. Mas por quê? Ele falou assim, ó. Amanhã, eu vou morder na perna que acabou que passa aqui. E eu vou passar pra trás e se apresenta. Tava na perna do cara. Passou pra trás. A lagartixa saiu assim. Ele olhou. Caminhou a mesma coisa. Ah, a lagartixa. A cobra com a lagartixa. Você aí, tá vendo aí? Eu que mordei isso. Mas ele viu, foi o seu. Aí, tá andando aí. É. É a cisma. É a cisma. É a cisma. Agora, assombração não existe, não. A visão é uma coisa. Assombração é outra. O que que é a visão? O que que é a visão? A visão é assim, uma casa que morreu muita gente dentro. A gente vê rádio de corrente. Vê bater panela. Vê abrir uma torneira. Aham. Né? Não é assombração, isso aí é a visão. Legal. Agora, não sei se eu tô certo. Sei. Porque assombração não existe, não. Aham. E história de Pedro Malazarte? O povo não contava? Contava. Você lembra alguma, né? Lembro. Lembra? Lembro. Pode contar uma pra nós agora? Não. Lembro assim, mas eu não vou conseguir contar tudo. Então, pra metade também eu não... Não vai contar, né? Tá bom. Eu não vou contar. Tá certo. Ou eu tô errado. Não, tá certo? Tá bom. Ô, Seu Zé, quando o senhor era criança, o senhor imaginava o que que o senhor queria ser quando fosse adulto? Que tinha algum sonho, algum desejo? O sonho era mexer com gado. O senhor queria mexer com gado? Mexer com gado. Mexer com gado até com quatro anos que eu parei. Aqui, ó, nesse rancho aqui, eu tirei quatorze mil litros de leite por mês. Ah, é? Tirei. Tirei muito leite aqui. Tinha ordenadeira, tinha tudo. Ah, o senhor mexia com gado? Vaca de cinco mil, cruzeira cada uma. Mas, peraí, a vaca era sua, tudo? Minha. O senhor entregava a cooperativa? Entregava. A sua cooperativa aí tem quarenta anos. Não. Mas vale a pena entregar leite cooperativa? Não. O leite, eu não posso reclamar, porque eu estudei meus filhos tudo com dinheiro de leite. Ah, então valeu a pena, né? Agora, valeu. Agora, não sobrou dinheiro, porque meus filhos tinham tudo estudado. Aham. E aí, eu fico pensando, eu não ganhei dinheiro. Mas eu ganhei. Senão, meus filhos estavam puxando inchados, que nem eu. Tá certo. Não é verdade? Aham. Estão tudo bem de vida. Legal. Tem filho na Índia, no Japão. Ah, é? Tem. Tá tudo pro mundo aí. Tudo pro mundo. Algum filho seu, é muito parecido com o senhor, de dormir pouco, de ser trabalhador, de não conseguir ficar parado? São muito trabalhador. São trabalhador. São trabalhador. São trabalhador. Mas nem eu, chegou a precisar de trabalhar de empregado, não. Aham. Trabalhou, a maior parte deles trabalhou comigo. Ah, é? Porque eu tenho filho com sete mulheres, né? Sim. Cinco da legítima e os outros é das outras mulheres. É. E todo mundo combina tudo igual. Combina? Combina tudo igual. Como que o senhor conseguiu essa mágica? Não é o jeito da convivência, né? A criação, o senhor acha? A criação. A educação. É. Eu nunca tive ciúme. Não. Não. Mas peraí, sete mulheres, uma vai ter ciúme da outra, não vai? Pô, e aí eu não senti não, viu? O senhor não percebeu isso? Não. Não. Essa mulher que eu perdi aqui, chamada Luzia Busato de Brito. Aham. Que ela é italiana, né? Sim. É nome italiana, né? Busato, é. Ela mandava doce pra minha mulher lá em Campinas. Aham. Pra legítima. Pra legítima. A minha mulher, a minha ex-mulher vinha aqui dormir aqui em casa. E as outras todas delas que tem filho meu, tudo combina. Que legal, ó. Parabéns, viu? É. Muito legal. É o jeito de... Eu nunca bati no filho. Uhum. Nunca discutir como essa. É essa que morou comigo aqui. Ela tinha um pouco de ciúme de mim. Ah. Mas lá começava a falar, sabe o que eu fazia? É. Eu saia assim, né? Dá uma volta assim, voltava. A dona Luzia. Só quer levar o pagamento da fazenda lá pra mulher? Ela falou, não pode ir. Eu sentia que tinha um pouquinho de ciúme, né? Mas também não tinha discussão. Nunca discutiu. Com nenhuma da minha mulher nunca discutiu. Que legal. Ô, seu Zé, como que é o dia seu? O senhor acorda que hora? Pô, aí eu não tenho hora certa de acordar, não. Tem dia que eu acordo numa hora. Também já acabou a cama também. Não volta lá não. Não volta mais. Eu venho lavar roupa. Eu venho mexer alguma coisa na cozinha. Uma vez eu vou plantar a paz de noite. Eu tinha porcada aqui em cima aqui. Tinha umas 20 porcas paredeiras. Essa que tava com o negro agora? É. Esse chiqueira ali. É. Eu criava pouco ali. Mas criava muito. Muito? Muito. Mas criava na lavagem? Criava as matrizes era na lavagem. As matrizes? Os porquinhos de abate era tudo separado. Ah, tá. Tudo separado. No fubazão, porque aí o dinheiro ia estar perto da gente. Tirava do bordo, mas logo com 60 dias voltava. Voltava. Eu criei muito porco aqui. Uhum. Muito. Então, o senhor acorda uma hora, duas horas? Uma hora da manhã. Duas horas da manhã. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã eu tô em lugar de mexer aqui. Mas o que o senhor fica fazendo? De noite? Eu arrumo uma coisa, arrumo outra. Vou no canto, vou no outro. Vou lá, ou essa uma água tá escapando. Sei. E aí o senhor leva as verduras todo dia na cidade, não? Todo dia. Todo dia leva? Todo dia. Amanhã eu tenho que levar quatorze pacotes de couve, vinte pediatras só pra um restaurante. No mais é cinco, oito, dez e é direto. Sai de um entra no outro. E eu ando de ônibus, hein? O senhor vai de ônibus? Vou de ônibus, vou de ônibus, vou de ônibus, esses ônibus do dia todinho. Os motoristas você já conhece, senhor? Já conhece. Todos eles, quando eu tô no ponto que eu vou pro outro canto, eles dão a buzinada. Vambora, Zé. Vambora. Daqui um pouco. Tá legal. Esses motoristas todinho eu dou a faça pra eles. Ah, é? Dou. Dou pro motorista e dou pro cobrador também, porque esse aí é um conjunto. Se eu der pra um, tem que dar boa também. E o senhor almoça aonde? Eu almoço só aqui em casa. Ué? Mas o senhor vai e na hora do almoço o senhor volta? Como é que é? Não, eu venho aqui em casa três vezes no dia. Ah, tá. E não venho de casa, não. Ah, já fico por aqui mesmo. Já fico daqui da porta pra fora. Ué, o senhor é um personagem, viu? Oi? O senhor é um personagem muito diferente, nunca vi ninguém assim. Não? Não, não. O senhor não existe isso. O que que eu falei com a senhora ontem? Que a Dona Luzia falava comigo assim. Você não é um homem normal. Não é? Mas eu sou um homem igual os outros mesmo. Eu não sou melhor que ninguém. E agora que vem, depois que ela morreu, que eu venho sentindo que eu sou um pouco diferente mesmo. Agora que o senhor tá sentindo? Agora eu tô. Ah, mas o senhor pode ter certeza que o senhor é, viu? Eu tinha um boi melhor e ele pesou 21 arroba. 21 arroba é bastante peso, né? Sim. Tinha um largato comendo ovo lá na fazenda de lá. Tinha uma cachoeirazinha assim. E eu falei com a Dona Luzia, era umas duas horas da tarde. Eu falei com a Dona Luzia. Eu vou lá embaixo pra ver se eu acho aquele largato. Tinha o senhor pesar o grono daquilo numa casa que tem ali em cima ali. Daquilo é que ela importa, assim. Ela falou assim, eu vou e eu não consigo. E ela com um prato de caiada na mão, ela vai passar a mão de caiada. Aí foi o Maizé devagarzinho assim, né? E vinha descendo umas dez vacas pro morro abaixo assim. Chegou na cachoeira. A vaga bebeu água, passou pro outro lado. E o boi ficou pra trás. E eu atravessei lá pro meio do mato, no meio do sertazal. Pra ver o lugar onde é que o largato tinha o ninho. Aí ela gritou comigo assim, ô Zé. E eu quebei o meu braço. O boi quebrou o meu braço. Mas eu não entendi o que era o braço. Eu entendi que era o prato. Uhum. Quando eu chego pra perto dela, ela rolou uma barraceira aqui naquele pau lá. O boi deu um coiso no braço dela, no braço esquerdo dela. Digo, é lá embaixo. Onde ela era uma valeta, que era valeta do munholo. Sim. A água passava naquele coiso. E tava rindo de mato. Ela tava deitada lá no meio do mato. Ela tinha a estatura dessa menina assim. Uma vez mais gorda um pouquinho. Eu peguei ela no quarto, trouxeram ela aqui em cima, botaram ela aqui em cima. Lá ia passando um inquilino meu de carro. Pegou ela e trouxe pra cidade. Pra fazer, pra internar ela por causa do braço. Ele veio, ele veio, só mais ela. Um rapaz que morava lá em casa. Aí, na época de vacinar o gado, esse boi não quis entrar na seringa. E eu falei, olha, eu vou vender esse boi. Não vende o boi não, porque o culpado é eu. Porque eu fiquei encostado no barrão e ele me deu coisa, mas não vai matar o boi não. Foi tudo bem. Não vou temar. No dia de vacina dele, ele não quis entrar na coisa. Eu botei a vacina no bolso. Ele não tava muito gordo. Se estiver gordo mesmo, ninguém segura não. Eu peguei ele pro pescoço, derrubei no chão, peguei a agulha, vacinei ele e sortei ele. Na outra semana, eu vendi pro rapaz e queria ele pra produzir. Eu falei, eu vou vender pra você, porque é pra produção, pra matar eu não vou vender não. Não, eu vou produzir quando quiser matar, eu mando pra outro matar. Então, ela falou comigo assim, você não é um homem normal. Pegar um boi desse tamanho na unha e vacinar e botar a agulha no bolso e não chutar ele ainda, não é normal. Ô, seu Zé, eu sei que o senhor tem várias histórias. O senhor falou que precisa de duas semanas pra contar, né? Não dá, duas semanas não. Ah, não dá, é pouco ainda, né? A gente vai marcar outro dia pra continuar, porque... Pode vir a contar o que você quiser. Legal. Mas deixa ele aí marcado, pra mim não começar daí. Isso, é. Vamos deixar marcado aqui. Aí eu quero ir no banhado, quero ver se eu cozinhar o frango no óleo, todas essas coisas aí. Não, eu vou cozinhar aqui. Tá bom, tá bom. Não tem fogão não, mas pode fazer um barraco aí, pode fazer um fogão também. Legal. Ô, o seu Zé, o senhor já me falou, mas eu vou perguntar de novo. O senhor conversa com Deus, né? Conversa. O senhor pediu pra Deus, pra se tiver que deixar o senhor sem andar, que seja uma muleta, que seja uma enxada bem molada, né? Que seja uma enxada molada. O que mais o senhor pede pra Deus? Oi? O que mais o senhor pede? Eu peço a ele, enquanto ele puder me dar os anos de vida, e eu tô na mão dele, eu falo com ele. Eu lembro de Deus segundo, segundo, mas hoje eu fui muito ruim também. Já foi? Já. 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 Mas gostas com o direito. Com o direito, a respeito, é o que eu mais gosto. Legal. Bom, então eu quero agradecer a Alexandrino e Valdomiro, de ter trazido... Mas eu não contei nada pro senhor ainda, nada. Mas eu vou voltar aqui, porque esse filme aqui já vai dar mais de hora já. Vai? Vai, já vai dar mais de hora. Tem muita história. Olha, pode ter certeza que eu vou voltar aqui. A hora que o senhor falar, que a Alexandrino falar, eu vou voltar aqui. Pode voltar. Porque eu gostei muito do senhor também. O senhor é uma pessoa que eu vejo que o senhor tem uma firmeza, uma determinação, um amor à vida. Tem. Então, isso é uma coisa, que nem o Valdomiro falou, isso é um exemplo pras pessoas de hoje. É. Nesse mundo de hoje, você falou das crianças que não sabem o que vai ser delas. É. O senhor é uma... É o que eu mais penso. Pois é, então. A gente já anda... Situação financeira, não. Mas a sociedade tá boa. Mas eu penso muito nas crianças que vêm crescendo. Como que elas vão passar? Pois é. É. Nós da cidade é o que nós passamos hoje, né? Então, vamos tentar passar algumas coisas boas pra eles, né? Pra eles se agarrarem nas coisas boas, né? Eu acho assim. Mas isso aí é importante pro senhor. O que que é importante? O senhor trabalha? Essas coisas que o senhor quer correr de mim? Isso é a coisa mais importante da minha vida, seu Zé. É. Isso que eu tô fazendo agora, nesse momento, é a coisa mais importante. É. É pra isso que eu tô vivo. É pra isso que eu existo. Tá certo. Tá bom? E eu vou pedir pro senhor, eu quero dar um abraço no senhor. Eu quero que o Valdomiro... Deixa eu contar só um pedacinho de plantação pro senhor. Vamos... Quer contar ou vai mostrar? Não, contar. Vou contar. Então conte, conte lá. Ó, todo mundo fala que é veterinário, que não sei se lá mais, não tem se lá mais. O veterinário não sabe de onde vem o sapinho, o senhor sabe? Sapinho? Sapinho. Eu não sei. Não. Não. E o veterinário também não sabe, eu sei. Se uma vaca parir, à noite, de madrugada, o primeiro que cai no chão da vaca, o bezerro, é o focinho. Aí ele bate no chão, o verme tá em cima, quando ele chupa, ele leva o verme pra dentro da boca e o nariz. Amanhece com o sapinho. Se ela parir lá pras 9 horas, 9 e meia da manhã, já o verme desceu, porque o sol esquentou e ele desceu. Ele vem limpinho, o bezerrinho vem com a boca limpinha. chega aí e o vaqueiro tira 50 litros de leite, ou 2 litros de leite, ou 10 litros de leite, ou 100, ou 1000, e a mão dele tá suja. Aí ele vai desgotar a vaca, o verme da mão do ser humano passa no bezerro. Aí dá um sapinho preto. O que vem do solo é cor de rosa. Da mão do ser humano é preto. E é curado com limão e sal. E o veterinário não sabe. Com limão e sal? Oi? Com limão e sal? Limão e sal. Mas como que cura? Que jeito? Pega a pontinha da língua, a pontinha da língua dele assim, rapa com a taquara, faz uma faquinha de taquara, rapa até quando começou a sair sangue, o sol pega a tampa do limão, põe em cima do sal, esfrega nele assim, daí uma hora ele tá mamando. Porque muitos bezerros morrem, porque ele tá chupando, mas dói, ele não puxa o leite. Ah, não puxa. E o veterinário não sabe isso aí. É. E eu sei. O homem tava falando o negócio das vacas, quantas vezes elas morrem, qualquer tipo de vaca, ou de um boi, é de 41 a 43 remuneração que ela faz. É. Todas elas. Qualquer uma vaga, qualquer um boi. É. Remõe. De 41 a 44. É. O veterinário não sabe isso aí. A não ser que ele pare uma hora e vai contar, né? O senhor contou? O senhor contou? Pra saber? Já contei várias vezes. É de 41 a 44. De 41 a 44. 45 não chega. Olha só. Ela é mãe, né? Eu vou contar agora. Eu vou contar. Oi? Eu vou contar agora também. É. Eu vou prestar atenção. Pra ver como é. Já que ela tem três estômago. Hã? Três estômago, né? Três estômago. Grosso, médio e fino. Muitos perguntam pra mim como é que a porca minha pare três vezes no ano. É a coisa mais fácil. Saúde pro leitão e saúde pra porca. Só que é oito chapas também. Oito chapas. Se passar de oito chapas, ele não pode duas mais. É, né? É. Vamos? Vamos nós então? Vamos nós. Não, mas pera aí. Deixa eu dar um abraço nele. Vem aqui. Vou tomar café. Vou tomar café. Não. O senhor é que precisa dormir pouco. Nós precisa dormir muito. Nós é normal. A gente é normal. Deixa eu dar um abraço nele. Obrigado, seu Zé. Nada. A gente vai voltar. O senhor é uma pessoa muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido. É? De novo, agradeço ao Alexandrino Valdomiro. E espero voltar aqui pro senhor poder contar. Conta quantas vezes eu quiser. Mais essas coisas igual do Sapinho, igual do Hemoê e tal. Toda essa sabedoria que o senhor tem, que pra mim é muito valioso. É valioso. Obrigado, viu? De nada. Gente, abraço igual do senhor Tião Vaz, de adolescente. O homem tá forte, o homem tá vivo aqui, ó. 89 anos. É, 89. Deus ajude o senhor a continuar com a sua saúde, viu? Amei. Amei, amei. Já vai voltar então. Vou, vou, vou voltar, com certeza. Abraço a todo mundo aí, então. Abraço, abraço, abraço. Abraço, abraço. Legal. Obrigado, gente. Legal. Tchau. Muah. Eu moro em São Francisco, Xavier. Moro em São Francisco? É, então eu passo sempre aqui. Eu não sei, a vez que o senhor vê que tá aberto, eu dou uma parada. Ou se não, a Alexandrina combina com o senhor pra mim. Na hora do dia. Ele não tá. Não, 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 não. A luz tá no assento. Aqui dentro, não. Na hora do dia, eu tô por aqui, ó. Tá. É. Tá bom, aí eu dou uma parada. Se é pra acontecer, a gente vai se encontrar. Tá bom? Encontra, sim. Legal. Mas eu quero voltar, sim. Mas pode ser um dia de domingo. Pode ser, é o dia que for, né? E é o dia de domingo? De domingo, qualquer dia que for. Qualquer dia que for. Qualquer dia, bom, né? É, o horário, eu tô aqui. Tá bom. É que domingo é ruim que passa muito carro aqui, né? Muito carro. Uma suada, né? O senhor vem de carro. Eu venho de carro. Eu tenho carro. Você não tá dirigindo ainda, né? Ainda tô. E eu não tô, não. Só dirigi um ano e meio que eu tô morando aqui. Sei. E o senhor sabe? Tem carta? Tem. Tem carta. Eu parei, porque as minhas vistas não estão muito boas. O senhor não usa óculos, nada? Não uso. Nada? Não uso. É, eu tenho que usar. Tem que usar. É, pra ler, né? É. Pra ler, pra usar aqui. Então tá bom. Gente, ó. Prometo que eu vou voltar, porque esse homem tem muita história. Que Deus quiser. Que história boa. Legal. Obrigado. Ô, família. Tá bom. É isso aí, gente. Tá lá no were de café. Vou tomar só vocês saindo aqui um pouquinho. Seu Zé? Aqui ó, o feijão. Eu trouxe o feijão pro senhor plantar. Veja aqui no quadro do Seu Zé. Seu Zé, olha, Seu Zé. Seu Zé, toma o dupinho. Ó. Ele nasce, ó. O que é? O que é?